Vamos ver se é uma beia inteira, pois quando eu fizer uma build com isto fica em vídeo, não sei se vai demorar uma semana ou um mês. Ora, se não estou em erro, à data deste unboxing temos uma caixa que custa 65 euros e também se não estou em erro, o sítio em Portugal onde vende é a PCDiga. A PCDiga vende de certeza. Agora que outra loja mais venda... Caralho, que choque fodido que eu apanho aí. Já é da praxe, mas não costuma ser tão agressivo. Já tenho uma merda que eu não gosto. Eu sei que sou chato, tenho uma merda que eu não gosto. Só tenho uma USB aqui, as conexões são impares. Temos um botão aqui, que deixa-me adivinhar, este botão de reset foi mudado para mudar as cores do RGB, I guess. A caixa é pesada, mas ou muito me engano, ou o peso da caixa é por causa do vidro. Entradas de ar, vai no caralho, não é? Entradas de ar é daqui de lado. Vamos ver se as ventoinhas estão para a frente ou estão para trás. Eles gastaram o dinheiro, o orçamento todo no vidro? Este vidro é mais pesado que o da Lee & Lee? Não, e daí? É o mesmo peso, mas é mais pequeno. Este vidro parece ser mais grosso que o que tem na Lee & Lee. Pois, o peso da caixa era o vidro, que ela já está boa a neve. Ei, não, não me façam isto. Não me façam isto em 2020. Tenho um cabo no painel frontal, que é quando tiras isto tens que ter mil cuidados. Percebem? Tenho um cabo. Ela é tapada à frente, portanto as entradas são de lado. Mas pelo menos a ventoinha está recuada. E tenho o filtro aqui. Tenho um filtro removível aqui, à frente. Se eu usar esta caixa, nem este filtro vai ter. Já tenho a obstrução que chega ao ar. A ventoinha, ela é instalada aqui nesta parte. Conseguem ver? Não. Está à boeda escura. Não é? Ela é instalada aqui. Portanto, ela fica recuada. A ventoinha traz RGB. O painel traseiro não é muito mau. Mas nota-se que pouparam no painel traseiro. Temos um controlador aqui. Acho que é só RGB. É, é só RGB. Que é o meu connector favorito em 2020. É o Monlex. Tirando o RGB e o vidro, isto parece-me uma caixa de 45, 50 euros. Da experiência que eu tenho na construção, nos acabamentos, tendo em conta o tamanho dela. A ventoinha da frente não é RGB. Venho-me encolidar aqui. Não é RGB. Mas deixa-me ver. Portanto, tirando o RGB e o vidro. O vidro, eles gastaram o dinheiro todo no vidro. O vidro é boeda grosso. É uma caixa de 50 paus. Com RGB e vidro. É a minha descrição da caixa. Ok? Refrigeração. Não sei. Vou ver depois. Ela não parece ser muito má. Por comparação a outras da mesma filosofia. Porque ela ainda tem aqui algum espaço. Eu sei que me estou a repetir. Mas ela tem algum espaço. E a ventoinha começa cá atrás. Portanto, ela vai ter algum airflow. Nada compensa tirar o vidro da frente. Não é? Ela vai ter algum. Dá para prever que vai ter algum. Ai, este... Estava a ver mal. O cabo que vem... Já gosto das ventoinhas. Funcionalmente. Fui eu que vi mal. O cabo que vem aqui... Parecia-me o 3 pinos RGB. Estava-me a assustar. O cabo que vem aqui... É o 3 pinos da bordo. Ok. Afinal é útil. As ventoinhas são úteis. Ok? Fui eu que vi mal. I'm so sorry. E dá para instalar aqui 2 SSDs. Portanto... Sabem o que é que me parece esta caixa? Em termos de preço. Parece-me um preço justo. Mas é uma caixa de entrada. Uma caixa de 50 paus. Onde pagam um vidro à frente com RGB. E é isso que lhe faz ficar a 65. Eu gostava de ter visto pelo menos mais uma ventoinha. Olha como é que esta caixa podia ficar porreira. Só vou ter certeza depois de montar um PC aqui. À frente, vir com... Em vez de custar 65, custar 70. Não sei se seria possível. Em vez de custar 65, custar 70. Ok? Mas vir com 3 ventoinhas RGB. Esta que vem aqui ser RGB. Trazer mais uma RGB. E aqui. Porque... Não sendo rainha da Airflow. Porque está semi tapada. Mas pelo menos já vem com algumas ventoinhas. E provavelmente... Quem quer mesmo RGB. Já vai ter... De uma forma ou de outra. Ou vai sacrificar a qualidade. Ou vai ter que pagar mais. Não é? Portanto, a pessoa consciente ou inconscientemente. Já está preparada para isso. Mas pelo menos um tem que caçar em ventoinhas. A mais. Portanto é isso. Até gostei da caixa. Não vou mentir. Até gostei dela. Mas... É uma caixa que eu nunca vou recomendar a ninguém. Que me diga que está a cagar para o RGB. Porque sem o RGB. Esta caixa não vale a pena. Isto está logo para perceber. Caralho. Basta pegar numa P300. E pegar nesta. Para ver que a P300. Dá uma abada a isto. Agora a P300 Air. É mais barata. Mas tens de comprar ventoinhas. Não tem RGB. Portanto. Eu compreendo que há pessoas que prefiram isso. Ah! A Drive Cage. Não tinha reparado. A Drive Cage. Tem aqui estes parafusos. Dá para... Desapertar. Eles vêm apertados mais. E dá para arrastá-la para a frente e para trás. Ela dá para deslizar. Não sei se conseguem perceber. Nestes parafusos. Ela depois desliza a Drive Cage. Uma nice. Olha. Uma feature nice. Ok. Levas mais um pontinho extra. Por causa disso. Mas não levas mais que isso. Aborreiro maluco. Está mal. Não está mal. Não está mal. Vou ex-montar o PC aqui e depois vejo. Agora só não percebo porque é que... O vidro também só vai até aqui. Não vai até baixo. É uma forma de cortar ao vidro. Aqui a caixa. Vocês pegam na caixa. Não é boa. É pesada. Tiram o vidro. Pfff. Pfff. Caralho. Eles avisam das instruções. Cuidado com o cabo que vem no painel frontal. Não. Mas está engraçadita a caixa. Está engraçadita. Não vou dar hate na caixa. Ela está engraçadita. Eu pensei que ela fosse muito pior. Vamos ver. Pensei que fosse tipo a construção. Pensei que fosse tipo uma ZS. É ZS. Não é? Aquela que eu não gosto muito da Nox. Ela é superior à ZS. Na construção. Para quem pegou numa ZS da Nox. Ela tem melhor construção. Melhores acabamentos. Deverá estar mais ou menos ao nível de uma ZX. Se eu não estiver a confundir uma com a outra. A construção dela é muito equivalente a uma ZX. Nos materiais. Tenha um vidro grosso para caralho.